Deputado Estadual, Partido Novo, Fábio Osterman, muito bom dia. Bom dia, Guilherme, bom dia especial a todos os nossos ouvintes e também aos nossos participantes aqui. Tô vendo o Rafael e acho que o Jurandir tá aí também contigo do outro lado. Exatamente, o time hoje, Jurandir e Rafael. Exatamente, o Rafael conosco. Um abraço pro Zé Aldo também. Que tá na audiência, debaixo das cobertas nesse momento, mas tá ouvindo o programa, tá? Hoje ele pode. Meu caro deputado Fábio Osterman, ontem uma boa notícia, a Assembleia aprovou o projeto de lei que regulamenta o ensino domiciliar, que alguns também chamam, né, pela expressão em inglês, homeschooling, projeto da sua autoria e que foi, acho que, protocolado em 2019, né, se eu não tô enganado? Exato, exato, ele passou mais de dois anos em discussão na Assembleia, foram três audiências públicas, foram inúmeros pedidos de vista da parte daqueles que viam e que seguem vendo, né, no homeschooling uma ameaça aos seus interesses, mas, felizmente, acredito que o interesse da sociedade foi soberano ontem no plenário da Assembleia e o projeto foi aprovado por 28 votos a 21. Então, acho que foi uma grande vitória, não só pra quem se interessa por educação e acredita que a gente precisa ter mais inovação, mais alternativas e opções pra quem quer dar uma boa educação pros seus filhos, mas, especialmente, uma vitória da liberdade, porque é isso que tava realmente em debate ontem. E se a gente vai permitir que pais que tenham recursos, que tenham tempo, disposição e aptidão pra educar os seus filhos em casa, possam fazê-lo, claro, submetendo-os a avaliações periódicas, oferecendo aos órgãos de controle um plano pedagógico que garanta, resguarde os direitos das crianças, mas se a gente vai permitir que eles tenham acesso ao exercício desse direito, ou se a gente vai seguir criminalizando-os e deixando-os na clandestinidade e indo em contrassenso ao que acontece em praticamente todos os países desenvolvidos mundo afora, que já tem algum tipo de regramento e regulamentação sobre essa prática, que não é uma prática que é uma novidade, não surgiu ontem, né? Ao longo da história, se educou crianças e jovens em casa, com o auxílio de tutores, de professores contratados e hoje a gente tem à nossa disposição uma variedade muito grande de materiais didáticos preparados pra esse tipo de atividade. Então, acho que o Rio Grande do Sul dá um passo importante pra se conectar com melhores práticas do mundo e abre espaço pra essa nova modalidade. Pra essa nova modalidade não, pra essa modalidade que não é nem um pouco nova, mas que aqui ainda precisa de um marco legal bem estabelecido. É nova no Brasil, né? Só de se passar pro Jurandir e pro Rafael, eu só queria ampliar um pouquinho essa questão que já foi trazida pelo deputado. Diferentemente do que alguns acreditam, imaginam, ou outros vendem como o que é o homeschooling, não é uma coisa ala louca, ou seja, você tem lá critério. Não é a casa da mãe Joana, né? Pra que um aluno seja aprovado, ele é submetido a uma prova, a uma avaliação. Então, detalhe um pouquinho isso pra gente, deputado, porque na tentativa até de colocar por terra a ideia, a proposta, alguns aventaram isso, né? Jogaram pro Ares, ó, é uma coisa falha, não tem avaliação, não tem critério. Não é bem assim, né? Exato, Guilherme. Diferentemente do que alguns detratores tentaram criar a ideia de que a gente estava criando, a gente estava legalizando a possibilidade de pais simplesmente tirarem os filhos das escolas e deixarem sem aulas, deixarem enclausurados num quartinho escuro, etc. Esse tipo de espantalho que, infelizmente, os opositores da prática, e que na verdade são opositores da liberdade educacional, e são pessoas que só conseguem pensar da mesma forma e querem que todas as crianças sejam submetidas à mesma educação fracassada do sistema estatal de educação. Na verdade, não é nem um pouco parecido com isso, a realidade, né? O que a gente estabeleceu no nosso projeto é um formato que vai seguir estando submetido a avaliações periódicas dos órgãos da Secretaria Estadual e Municipal de Educação. A gente, inclusive, tomou o devido cuidado para, no nosso projeto, não estabelecer obrigações específicas e que criassem custos para o Poder Executivo sob o risco de incorrer em um vício de origem. E a gente deixou aberto o espaço para a minúcia da regulamentação a respeito da avaliação, que é um ponto que a gente vai, agora, sentar para discutir com o governo. Tivemos já um diálogo inicial com a Secretaria da Educação, que não é especialmente favorável à prática, mas a Secretária de Educação, Raquel Teixeira, entende que precisa ser regulamentado, justamente para não ficar na clandestinidade. E tivemos uma primeira reunião com técnicos da Seduc para discutir isso, justamente para aventar possibilidades. Por exemplo, a família vai ter um ponto de apoio regional? Esse ponto de apoio vai ser onde couber a escola municipal, onde couber uma escola estadual? Qual vai ser o papel da Coordenadoria Regional da Educação? Esses são os tipos de questões que não caberia a nós decidirmos e impormos a formação de uma estrutura para o Poder Executivo. Então, nós deixamos em aberto. Mas nós já previmos essa possibilidade de haver avaliação, de haver uma regulamentação tratando das minúcias. Porque o que a gente não quer é justamente isso, correr o risco de acontecer isso, que era o espantário que criavam. De que se está simplesmente deixando ela louca e tudo mais. A gente quer, sim, garantir o direito dos pais, resguardar o interesse das crianças, mas a gente quer estabelecer de forma clara e objetiva quais são os direitos e deveres de cada uma das partes, incluindo o aparato estatal. Onde vai se dar a atuação? Fiscalizando, supervisionando, orientando e acolhendo as famílias educadoras. E não, como é hoje, criminalizando-as, se utilizando do aparato persecutório do Estado para tratar pais e mães que têm no seu maior interesse a educação de seus filhos, que deveriam ser celebrados, reconhecidos por isso, e são tratados como criminosos, simplesmente porque não querem colocar os seus filhos nas escolas tradicionais, por motivos variados. Ao longo dessa caminhada de debate, discussão e construção do projeto, eu tive contato com muitos casos de pais que os filhos simplesmente não conseguiam render em sala de aula, que os filhos sofriam bullying, que os filhos tiveram alguma experiência traumática, e começaram a ser educados em casa e tiveram uma melhoria incrível do desempenho. A gente tem casos também, que são, claro, a gente sabe, casos excepcionais, mas o caso da estudante Elisa Flemer, de São Paulo, de Sorocaba. E eu tive a oportunidade de participar de uma live com ela, Guilherme, algumas semanas atrás. E, assim, achei um negócio incrível. Ela começou a... Na oitava série, ela começou a estudar o homeschooling, a prática do homeschooling, para entender melhor como funcionava. E no primeiro ano do ensino médio, ela convenceu os pais dela a convencionar que ela sairia da escola e passaria a estudar em casa. Ela mesma montou o seu plano pedagógico, estudando materiais didáticos do exterior, estudando materiais didáticos dos maiores, dos principais cursinhos pré-vestibular do Brasil. Resultado? Passou no vestibular de engenharia civil em quinto lugar da USP e não pôde se matricular pela ausência de um pedaço de papel, comprovando o que ela tinha no ensino médio completo. E ela é uma estudante claramente com aptidões excepcionais e que não conseguia aproveitar e não conseguia ter realmente um aprendizado adequado nas escolas tradicionais, porque as escolas tradicionais são feitas para padronizar. E acabam gerando dificuldades para os estudantes que, digamos assim, funcionam numa rotação acima e numa rotação abaixo daquela que é a média. Então, é importante que isso abra o debate sobre a importância de possibilitarmos uma educação mais personalizada. Eu disse ao longo de todo o processo que o homeschooling não tinha por objetivo substituir por completo a educação tradicional. A educação tradicional é um avanço civilizatório, é um avanço que permitiu que tivéssemos um acesso à educação para uma massa que anteriormente simplesmente não tinha acesso. 50, 100 anos atrás, uma parcela ínfima da população brasileira tinha acesso à educação. Hoje, felizmente, uma parcela ínfima não tem acesso. Claro que a gente ainda segue tendo problemas estruturais, porque hoje a imensa maioria da população tem acesso à educação, mas é uma educação que, na maioria das vezes, é uma porcaria. e a gente precisa melhorar isso. Ontem, inclusive, foi tema de debate lá na Assembleia. Alguns deputados dizendo não, porque isso não vai resolver o problema da educação. É evidente que isso não vai resolver o problema da educação. E o propósito do projeto não é resolver o problema da educação, mas sim resolver o problema de um segmento específico que não merece ser tratado como criminoso, como vem sendo tratado até agora. O Jurandir tem a próxima pergunta engatilhada, mas eu tenho um ouvinte aqui, eu não vou dar o nome dele agora, e aí ele, indignado, pergunta se os filhos do deputado vão estudar nessa modalidade. Eu disse, olha, a escola formal continua existindo, seja pública ou privada, o que se abriu foi uma porta a mais. E eu quero ter pelo menos a opção. Exatamente. Eu quero ter a opção. Agora, se é para cobrar coerência, eu acho muito mais interessante cobrar dos deputados que ficam dizendo que a escola pública tem que ser pública, gratuita e de qualidade. Onde é que teu filho estudar? Estuda na mensalidade, onde eu tenho um boleto. E mais ainda, né, Jurandir, mais ainda, né, Guilherme, ontem a gente viu os deputados que se opuseram ao longo de toda a pandemia à volta às aulas presenciais e que são radicalmente contra o homescoring também, ou seja, são contra aulas e educação em qualquer lugar. A pauta deles se dizem favoráveis à educação, mas na prática são contra a educação em qualquer lugar. Jurandir, deputado, satisfação tê-lo com a gente aqui, até para abordar esse tema que eu acho da mais alta importância, né, se tratando de educação. Eu lhe faço algumas colocações, assim, a respeito de haverá alguma exigência com relação aos pais, com relação à formação dos pais, ou isso é uma atribuição exclusiva deles? Mas haverá uma periodocidade para essas avaliações ali e uma exigência também, assim, de um plano pedagógico a ser desenvolvido? Sim, perfeito. Sim, haverá, inclusive, isso está expresso no projeto, que os pais deverão apresentar um plano pedagógico que será validado pela Secretaria Estadual de Educação. A gente estabelece ali que os estudantes se submeterão às avaliações periódicas já estabelecidas e a outras que sejam criadas. E eu tenho, inclusive, eu sou autor de um projeto de lei que tramita na Assembleia que reforça as avaliações já existentes, tanto a SAERS quanto a SAEB, que são avaliações aqui feitas no Rio Grande do Sul, além, claro, das avaliações já tradicionais, em SEJA, enfim, que são avaliações já consolidadas e nacionais. Mas a gente deixou em aberto, justamente, a possibilidade de termos avaliações estabelecidas pela Secretaria Estadual de Educação. Então, inclusive, com o amparo da rede formal de educação. A gente vai discutir na regulamentação, agora, essas minúcias, em relação à formação específica dos pais. Eu não acho que deva ser necessário que os pais sejam formados em pedagogia ou sejam formados nisso ou aquilo, porque a gente tem, dentro dessa comunidade de famílias educadoras, uma quantidade muito grande de pais que, apesar de não terem uma formação superior em uma área específica, se especializaram na prática de educar os seus filhos e precisam ser devidamente acolhidos. Então, acho que ter um curso superior em algo não é necessariamente um requisito que garanta que vai se dar uma boa educação, assim como não ter, não é uma garantia de que não vai ter condições de dar uma boa educação. Mas isso tudo vai ser, também, claro, discutido na regulamentação. Mas, sob o meu ponto de vista, não é o caminho mais adequado termos esse requisito de formação superior dos pais. Só um detalhezinho. E quanto à questão da socialização dessas crianças? Perfeito. Essa também foi uma questão que foi debatida amplamente durante esse processo. Mas é importante reforçar que a escola não é o único local onde a criança pode socializar. E ir à escola também não é uma garantia de uma socialização sadia e que permita o pleno desenvolvimento das crianças. Acho que a gente tem experiências suficientes de bullying, de experiências traumáticas para deixar claro que, olha, a escola é um processo importante para muitas crianças, mas para muitas crianças também não é uma garantia de uma convivência sadia e de um processo adequado de socialização. Acho que a gente precisa também fugir desse paradigma de que, especialmente hoje, com a disposição de tantos recursos, tantas atividades extracurriculares que a gente tem, de que a escola formal tradicional seria o único meio de socialização. No homeschooling, as crianças, tradicionalmente, elas participam de atividades extra e elas socializam com a comunidade, com atividades diversas, com outras crianças, com parentes, com familiares. Então, o que essa modalidade abre realmente é uma possibilidade mais flexível de socialização. E não aquela socialização, às vezes, até forçada, que obriga os pais e a criança a submeterem aquela carga horária específica naquele local específico, com aquelas crianças específicas e com aquele conteúdo específico e nada mais. Rafael, alguma pergunta para o deputado? Bom dia, deputado. Bom estar aqui ouvindo os esclarecimentos. E eu não tenho pergunta, além do que já foi discutido, eu só quero saudar o Novo, os deputados do Partido Novo, pela atuação brava e destacada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, a operação anti-ranço. Talvez os deputados aí do Novo sejam os deputados que estejam na vanguarda das ideias que desenvolvem o Estado, da intervenção mínima do Estado e, sobretudo, de um processo de liberdade. E esse projeto do homeschooling aí, que o deputado está dizendo, nada mais é do que um projeto de liberdade. Eu posso ser a favor ou posso ser contra a minha criança participar desse tipo de educação e eu já vou adiantando que a minha filha não participará porque eu sou da ideia de que tem que conviver, tem que ir para a escola, tem que sofrer bullying ou não sofrer bullying, tem que ir para a praça. E a nossa geração, assim, foi moldada, né? No futebol, na escolinha, tu vai errar, o cara vai te zoar, tu vai dar uma rosca, vai entregar um gol, no colégio vai ser zoado. Mas a nossa geração foi, sobretudo, uma geração moldada nas dificuldades e nas frustrações. E é isso que eu me preocupo muito com essa nova geração que está vindo. Mas eu parabenizo o deputado Fábio por essa vanguarda do novo com o lema maior e, para mim, muito caro, que é a questão da liberdade. Liberdade de escolha. Que o pai possa, a mãe possa escolher se o seu filho quer isso ou quer aquilo. O deputado estava falando uma coisa muito interessante, que há vários parlamentares que eram contra a volta das aulas presenciais e também são deputados que são contra o homeschooling. Mas isso, Fábio, eu quero que tu tenha em mente que tem muito ranço no Rio Grande do Sul, tem muito caranguejo no Rio Grande do Sul, tem muito deputado aí de esquerda que a gente sabe que é contra tudo e contra todos. Então, eles são contra qualquer projeto que vá ao alcance em prol da melhoria da sociedade gaúcha e eu quero parabenizar novamente o novo por isso. Porque se a criança não se adapta a esse modelo, que os pais tenham a liberdade de escolher o modelo que mais lhe aprovera. Eu sempre sou um partidário e um fã da liberdade e da opção para cada um possa fazer o que melhor lhe aprover para os seus, para os seus familiares e tal. Perfeito, Rafael. Obrigado pelos comentários, pelos elogios. Fecho plenamente com isso. Essa luta foi uma luta efetivamente pela liberdade, acima, inclusive, de uma luta pela educação que também é, na qual também se insere e se insere dentro de uma série de projetos, iniciativas que eu venho tomando por meio do meu mandato em defesa da educação. E é importante deixar claro, a resolução dos problemas da educação e dos problemas do nosso Estado não tem uma bala de prata que vai resolver todos os problemas, não tem uma pílula mágica, mas sim uma conjunção de diversas medidas que, andando em paralelo, vão trazer uma contribuição efetiva para a melhoria da situação do nosso Estado. Então, obrigado pelas tuas palavras e a gente segue em frente, independente do ranço dessa turma ou não. Cada vez eles são menos relevantes e cada vez eles percebem mais que quanto mais eles ladram, mais rápido a gente passa. Deputado, a gente tem dois minutos e tem duas perguntas de maneira muito objetiva. A questão de legislação nacional. Ontem, pelo que eu vi nos debates que antecederam a votação, algumas pessoas, uns deputados levantaram isso, que o Supremo já se manifestou contrário. Eu pergunto sobre segurança jurídica em relação à proposta e a segunda pergunta, a Simone Magalhães veio nesse sentido e o César Gleckner aqui, sobre a questão de casos de violência doméstica. A escola não é feita para isso, mas a gente sabe que na realidade brasileira muitas vezes é o professor, a professora que identifica às vezes um problema e aí não tem nada a ver com a educação, uma situação de violência, de abuso, enfim, e que a escola acaba sendo, digamos assim, a porta para se fazer uma denúncia, enfim, se isso não, de alguma forma, tem algum tipo de mecanismo que contemple isso também. As duas questões, a questão jurídica, de segurança jurídica e também de situações assim que infelizmente são realidades também nas escolas brasileiras. Certo, vou tentar resumir então. A questão de segurança jurídica nós estamos convencidos da nossa competência em termos de atribuição legislativa para regular esse tipo de tema porque a competência é concorrente entre União e Estados para legislar sobre isso. Então, não havendo uma lei aprovada no Congresso Nacional legislando sobre isso, subsidiariamente a gente pode legislar a respeito. Se houver uma outra lei e existe uma lei em debate no Congresso atualmente para regular o tema, essa lei obviamente por uma questão de hierarquia legislativa ela se sobrepõe à nossa, mas na ausência de uma lei é a nossa que vale. E em relação à questão de casos de abusos e tal, que a gente obviamente lamenta e acha que e precisa trabalhar para que sejam extirpados, hoje eles acontecem com a obrigatoriedade de escolas e dado a quantidade de critérios e requisitos que a gente vai estabelecer para o exercício do homeschooling é muito improvável que um pai abusador queira se submeter a esse nível de escrutínio da estrutura pública no seu dia a dia. É muito mais fácil ele simplesmente colocar, matricular o seu filho numa escola estadual que passa metade do ano em greve ou passa metade do ano com deputados que dizem que defendem a educação defendendo que não volte às aulas e mantém ele em casa. Então é muito mais fácil para um pai abusador se aproveitar da atual ineficácia e incompetência estatal em garantir uma educação de qualidade. O pai abusador dificilmente vai querer estar submetendo o seu filho a avaliações periódicas, a visitas do conselho tutelar para sua garantia se está tudo certo, de uma forma ordenada, estruturada, não persecutória e que não trate os pais como criminosos. Então, da mesma forma que um pai que queira, por exemplo, o espantalho que alguns criavam, porque os pais vão querer tirar as crianças da escola para botar para vender bala no sinal. Um pai que quiser fazer isso não vai querer passar pelo transtorno de fazer um cadastro na Secretaria Municipal Estadual de Saúde, de bolar, apresentar e submeter à Secretaria um plano pedagógico de educação. Um pai abusador não vai fazer isso. E se fizer, vai estar sujeito a uma fiscalização. Perfeito. Deputado Fábio Osterman, Partido Novo, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, obrigado pela entrevista, pela atenção conosco aqui na Guaíba e parabéns pela ideia. Reforço o que eu já disse aqui em outras oportunidades, é mais uma porta. Não significa que a escola tradicional deixará de existir, ela continua existindo, os pais que preferirem matricular os seus filhos numa escola formal terão essa possibilidade. Eu faço isso com a minha filha, diga-se de passagem. Agora, é algo que já se mostrou uma ferramenta interessante em outros países, para alguns pais que assim desejam, e diferentemente do que muita gente quer fazer crer, não é um negócio feito sem critério ou ala louca. Pode ter aqui um ponto ou outro a ser resolvido, a gente citou a questão da violência doméstica, que muitas vezes as escolas acabam sendo os catalisadores de uma denúncia, enfim, mas aí o problema é brasileiro e não é de educação, infelizmente a gente tem isso como uma realidade. Meu caro, obrigado, sucesso, um abraço. Valeu, Guilherme. Grande abraço dia a todos, até a próxima, sempre as ordens. Valeu.